Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com a Helena, novamente, se entendeu? E vocês devem estar perguntando por que a gente está com esses óculos muito fashion, porque nós é zica. Então vai, 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 vai. A gente não quer se maquiar porque já é tarde, então vai ter mais vídeos aí por aí com óculos porque preguiça é foda. Preguiça nos preenche, entendeu? E a gente veio fazer aquele desafio de colar aquele negócio na testa que a gente não sabe. De colar um papelzinho na testa com uma palavra e começar a dar dicas para a pessoa adivinhar o que é aquele papelzinho. Então a gente está com cinco papéis. 3x0. Aqui. Então vamos lá. Per, a glastra, eu começo. Não, a verdade é você. Eu começo, tá? Escolhe um papelzinho, né? É, não, olha. Pode ver que eu estou com o olho fechado. Pronto. Vai, vamos começar. É, rato. Memphis? Não. É, rato, mano. Rato. Doença. Ratazona? É, lata. Rato. Gato. Morte. Veneno? Hospital. Doença. Doença? É uma doença, cara. Ah, tá, uma doença? Ah, eu vou saber o nome de doenças. Catapó, não. Catapó não mata. É. É o nome de uma doença? Lanche. Merda, eu sofri. Lanche? Lanche comer mesmo? Uh-huh. Uh-huh. Cinco. Desisto. Quatro. Pera, não. Três. Dois. Não, não, não. Eu não sei. Um, não sabe? Lectospirose. Ah, eu não sei nem falar isso, né? Descortei. Descortei. Eu não sei se vocês estão vendo. Óculos. É. Cor. Tiffany. Descortei. Não. É. Aviador. O que você tá falando? Você falou óculos, cor. Espelhado. Cor. Ah, eu falei. Nossa senhora, que burra, né? Demorfa. Facebook. Foi a primeira coisa que eu pensei, tá? Tem no Facebook, é um óculos e aí tem cor. Não é um óculos, mas tem no óculos e tem no Facebook. Amo. Tem cor azul? Ascortão. Ah, ojura? Uhum. Preto. Escuro. Cantor. O direction. É. Moveu. Christian Araújo. Não. Branco. Ai, eu sei, eu sei, eu sei. Ai, puta merda, eu esqueci o nome dele. Branco. Vai pro Jackson. Isso. Nossa, que peste. Ouça. Eu sei tonta. Deixa eu ver essa mãozinha. Comida. Amo. Estrogonofe. Eu não amo estrogonofe. Calma, deixa eu pensar o que você ama. Vai, continua. Calabresa. Nandos. Nandos. É o restaurante. Ah, é como se eu soubesse alguma porva desse restaurante. Pizza. Não. Viva a carne de janeiro. Tem na pizza. Tem na pizza. Queijo. Azeitona. Azeite. Eu odeio azeitona. Azeite. Claro que não. Mussarena. Não. Tomate. Deixa eu pensar. É calabresa. Não. É... Frango. Não é em toda pizza que tem frango. Massa. Ai, que susto. Não. É... Amarela. É. Uma comida amarela. Tem casca. Aranha. Laranja amarela. Eu amo. Amo. Que paixão. A minha comida favorita. Bananx! Ai, que susto. Não, não, não. Marcos. Eu não sei. É. Dá outra dica. É dura. Não. Se frita. Tem vários chips. Batata. Acertou. Tá trancou até meus prins aqui. Calma. Tirou. Tirou minha monocelha. Aparelhos. Aparelhos de dente? Aparelhos. Ah, tá. Cinza. Liga. Liga? Liga da justiça? Não. Liga. Telefone? Ah, não. Não liga, né? É tablet. É tablet. É. Funciona. Funciona. Puta merda, Sophie. Você tá ajudando bastante. Supermercado. Carrinho? Tamanhos. Priteleiras? Não. Palito. Pudinha. Palmito? Bateria? Não. Bateria? Batedora? Batedeira? Bateria de celular? Não. Bateria de carro? Não. Tamanho? Compridinho? Que porra é essa? É... Fio? Não. É... Sofia, você... Brinquedos? Pilha? Isso! Nossa! Banda? Não. Direction? Aham. Tem a ver com Direction. Nylon? Não. É... Não. Harry? Não! Id? Eu disse com o D. O Id? Gringo? Felipinho. Não. Branco? Pra caramba. Alemão? Onde eu moraria? Puta! Inglaterra, Estados Unidos... Vocês querem? Rainha? Onde que a rainha mora? Eu acho que é lá, né? Sei. Na Inglaterra. Sou boa! Não é que na Inglaterra, Souvia. É... Tem na Inglaterra, tem... Qual que é o outro? Ai, bosta, eu não sei, cara. I don't know. Quer assistir? Londres? Acertou. Ah, jura? Aham. Nossa. Colar. É a gantilha. Acertou. Ah, pois massa! Eu sou muito fácil! John Green. Cidade Pagana. Não. Culpa das Estrelas. Aham. Ler. São Paulo? Ler. Filme. Ler, sua burra! Eu vou ler um filme! Filme? Amo... Ler. Não. Ler... Livros. Livros? Deixa eu pensar. Fedor. Pundo. Não. É... Não. Fedor preto. Corpo. Corpo? Corpo. Não. Dedo. Cascão. Mônica. Não. Molhado. Suor. Corpo. É... Não. Fedido. Curso. Não, mente poluída. Ué, o que que... Eu já falei suor, já falei suvago, eu já falei... Dedo. Dedo fedoreto. Não. Pé. Sabatilha. Podólogo. Ué, encravada! Não, babou em mim! O que, amiga? Não tem mais o que eu falar. Tá bom. Pode ir? Chulé! Ah, Sofia! Bamba. Onde é que? Filipinho. Ai, eu sei! Eu sei! Tem três personagens. Sim. Bossa, um seu nome. Voa, 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 voa. Nossa, que... Nuvens, nuvens! Lá na... Aquela... Cabelo não, não. Cabelo Que Novo. Isso! Eu quero, quero! Eu sei o nome, mas não sei o nome da banda! Voa! Tem três. Um é mais velho, o outro é mais novo, e você é do meio. Tem o... O que é o ou o que é o ou o papinho. O Paulo, o Natan. O Paulo que é o ou o que é o filipinho. O que tem uma mecha, umas luzes, um cabelo l 8. O Paulo, o Natan e o... Bossa, não sei o nome da banda. Caiu, eu acho. Olha, é... Que mais fefe? Já quase? São 1. Quê? São 1. Ó, flui, fla, flende, flaude, não, você quase acertou, flower, não, fla, fa, fa, voar em inglês, deixa eu pegar o outro, tá, vai, flingue, Fla, flingue, não, eu vou adivinhar, flingue, não, eu não preciso adivinhar, você não lembra aquela música, butterfly, butterfly, fly, isso, aham, qual que é o nome da banda, Sofia? Fly, curta um vídeo, se inscrevam no canal, e beijão, Falou, beijos, tchau!